Hoje iremos sobreviver em um local onde não dá para saber o que vai acontecer, um local com biomas diversos e muitos perigos à espreita, e um local onde os mortos vivos predominam o território. Teremos que desvendar muitos mistérios e enfrentar criaturas que estão além de nossa compreensão, criaturas que não tem medo de nada e só seguem o seu instinto matador. Então venha comigo em 100 dias de aventuras no Ark com dinossauros super modificados e o pior de todos, mortos vivos pronto para atacar, os fome gerados zumbis. Primeiro dia, preciso ir até a floresta ali para colher alguns recursos e me fortalecer, estou sem nada e tenho que ficar esperto ainda com os zumbizãos que estão aí querendo me atacar de tudo que é forma. Então vamos começar logo e vou começar logo colhendo algumas coisinhas aqui. Opa! Zumbi! Calma, calma, eu tenho que manter a calma, colher alguns recursos, o zumbi não consegue correr, eu acho pelo menos. Agora está vindo os dodô zumbis ali, mano, que eu também não estou afim de bater de frente com ele não. Vou pegar algumas coisinhas aqui, um pouco de frutinhas e pedras para fazer algum machado, picareta e algumas ferramentas. Eu sei que esse primeiro dia não vai ser nada fácil. Um pouco de madeira essencial, né, tenho que pegar bastante palha, madeira e pedra. E torcer para aqueles zumbis não venham cá para cima, acho que eles ficam mais na beirada ali. E preciso fazer bastante recurso porque eu quero fazer uma casa e uma jangada, porque como está cheio de zumbi, eu acho que não é seguro fazer uma casa por aqui, mano. Olha aí, eu estou pegando bastante palha e madeira aqui. Opa, tem um pouco de pedra aqui também, acho que já dá para fazer o machadinho. É, dá para fazer uma picareta aqui e o machado ainda eu preciso de um pouco de sílics. Mas com a picareta já vai servir para pegar um pouco de sílics. Vamos lá, né, vamos ver se a gente vai conseguir sobreviver aqui. Um pouquinho de fibra para fazer meu arco, né, que precisa de bastante fibra. E aproveito e pego um pouquinho de frutinha para eu não acabar morrendo, né. O arquinho. E dá para fazer algumas flechinhas também, né, mano. Isso aí, tem que trampar bastante no primeiro dia para depois a gente conseguir sobreviver. Dia 2 se iniciando. E já tem um ladrãozinho querendo me roubar de novo, mano. Eu vou correr fora daqui antes que... Opa, sai fora, filhão, sai fora. Sai ladrão, sai ladrão. Cara, eu estou farmando a noite toda para conseguir fazer minha jangada. Esses caras vêm para cá me roubar, mano. Aí não dá, né, parceiro? Aí não dá. Tem que colocar minha jangada aqui o quanto antes que eu vi um zumbi. Olha, o zumbi está brigando com o trike, mano. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu, vai dar ruim para mim isso aí, eu estou até vendo. Deixa eu ver se eu faço minha jangada logo antes que esse ladrão me roube aqui. Boa, eu estou fazendo minha jangada no segundo dia e eu vou construir minha casa para dar um fora daqui, mano. Porque eu quero ir para alguma daquelas ilhas lá, está vendo? Eu acho que se eu for para aquelas ilhas eu vou ter mais chances para sobreviver. Porém, eu vou fazer minha casa na jangada primeiro, né, mano. Eu vou fazer meu iatezinho aqui, ó. De boa. Aí, ó. Ótimo. Pronto. Deixei ele aqui mesmo, já está longe da terra. Vou continuar farmando um pouco mais e vou fazer a minha casa aqui em cima. Espero que dê para fazer tudo certinho, né, mano. Porque eu não estou afim de perder tempo não, hein. Só temos 100 dias para ficarmos fortes e aprendermos a combater esses zumbizeiros dando nada aí, hein. Então, vamos lá. Mas, antes disso, né, mano. Não dá para ficar nudes também, né. Tem que fazer a roupinha aqui de couro, pelo menos para ficar decente. Tem que usar um couro, né, mano. Tem que usar um couro aí. Cara, eu estou vendo que essa série vai ficar muito incrível, mano. Vai ter muita coisa que a gente vai ver aqui pela frente ainda. É, depois de um tempinho, consegui fazer a jangada, ó. Ainda bem que eu terminei no dia 2, mano. Eu falei para vocês que eu ia conseguir, então eu consegui mesmo. Não sei se eu levo aquele bichinho para comer. Consegui algumas flechas de fogo ali também. Matando os dois zumbis, né. Também fiz uma proteçãozinha ali, porque senão eu não ia conseguir fazer a jangada, não, mano. Tive que colocar os espinhos, porque senão a coisa ia ficar feia para o meu lado. Rapaz, você não morre, não, mano, né. Eu nunca vi um bicho com tanta vida aqui nesse bicho, não, mano. Você é louco. O que é isso, rapaz? Tanto de vida é esse? Cai, feliz. Cai, mano. É, até que enfim caiu, né, velho. Rapaz, imagina aquele zumbi. Como é que deve estar mais forte do que esse bicho. Boa, vou cair fora. Vamos lá, eu vou pegar essa minha jangadinha e dar no pé daqui. Vamos lá, deixa eu subir aqui. Opa, isso, ó. Fecha. Abre a escotilhazinha. Olha aí, a minha jangadinha ficou bem simples, porém ficou bem legalzinha, mano. Olha aí, ó. Vai ficar bem legalzinha. Só abrir a escotilha aqui, ó. Entrar e posso... Derivir! Vou procurar uma ilha, mano, que não tenha zumbi, porque essa daqui está tensa demais para conseguir sobreviver. Olha aí, ó. Minha jangadinha aqui com a cara do pé, o Ernito Rinko. Vamos lá, mano. Tem uma ilha lá na frente. É aquela ilha que eu quero ir. É aquela dali que eu quero ir. Aê! Cheguei na ilha, né, mano. Já é dia 3, mas consegui chegar. Fechei essa escotilha aqui. Pera. Fecha. Aí, fechei. Não posso deixar. Pelo menos agora eu vou poder viver em paz. Eu acho que eu vou fazer minha casa por aqui, mano. Eu vou dar uma olhadinha lá em cima como que estão as coisas. Vou olhar a minha flecha, né. Mas pelo menos eu acho que os zumbis não chegaram até aqui, né, mano. Pelo menos eu vou poder viver em paz desta vez. Vamos farmar um pouquinho e vou construir a minha casa por aqui. Eu vou fazer a casinha pequena, de palha mesmo, porque já que não tem perigo, eu vou poder ficar de boa, né, mano. Vou ter que colher um pouquinho aqui de frutinhas, flores. Vou viver em paz. Que barulho é esse, mano? Que barulho é esse? O que é isso? Mano, tem zumbi aqui? Mano! Tem zumbi! O que é isso, mano? Olha o tanto de zumbi que tem aqui, cara! Meu Deus do céu, mano! Ai, não! Ai, não! Eles não caem com fogo fácil, não, mano! Que é isso? Corre, 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 corre! Ai, meu Deus do céu! Cara, como é que eu vou fazer? A minha casa tranquila aqui, mano! Tem mais zumbi do que lá, velho! Que que é isso? Eu preciso fazer alguma armadilha pra eles? Cara, pra eu vencer esses zumbis aqui, eu vou precisar de explosivos. Coisas mais fortes, mas... Eu preciso fazer um pouco de pólvora, alguma coisa assim. Eu acho que aqueles silics e aquela pedra dá pra fazer um pouco de pólvora, mano. Que é isso, velho? Cuidado! Olha o tanto de zumbi que tá vindo pra cima de mim, maluco! Que é isso? Mano, não vou conseguir chegar no... No dia 100 desse jeito. Que que é isso, maluco? Cara, tá cheio, velho! Tá cheio de zumbis! Eu vou correr daqui. Eu preciso fazer uma casa de um lugar mais tranquilo. Vou começar a... Eles não conseguem me alcançar. Vou começar a farmar mais um pouco aqui. Bastante pedra. E vou procurar algum local alto. Alto. Alto pra eu... Pra eu morar, mano. Pra eu fazer minha casa. Olha ali, ó. Eles tão vindo com tudo, velho. Mas... Eu vou conseguir. Vou dar conta. Vou descer aqui e beber um pouquinho de água. Porque eu tô morrendo de fome e de sede. E minha estamina já está acabando, né, velho? Então eu não vou correr... Correr risco. Pra morrer logo no dia 3, né? Dia 4. E os zumbis não param de vir atrás de mim, mano. Olha lá. Onde tem um aqui, ó. Vou dar na careca dele, ó. Na careca, ó. E toma aqui, ó. Minha casa já tá pronta. Foi o único local que eu encontrei pra fazer casa. Foi aqui, mano, ó. Lugar bem alto. Tive que fazer um local bem alto mesmo. E... E tem uma armadilha logo abaixo aqui, ó. Se algum zumbi me seguir aqui, ele vai cair lá embaixo, com certeza. Fiz uma casa meio que improvisada. E consegui prender alguns dois zumbis ali. Porque... Pra ver se eu consigo estudá-los. Ou quando eu precisar de algum elemento que eles tenham. Eles já vão me ajudar. Olha aí, ó. Eita, mano. Eles ficaram atacando aqui. Que quebrou a parte da minha casa, velho. É, filho. Desculpa aí, mas... Você vai descer, viu? Pode descer aí, à vontade. Cai fora aqui. Olha. Esses... Tem alguns zumbis que são bem fortes, ó. Tem um aqui dentro. Prendi outro aqui. Deixa eles aí, que eu quero estudá-los. Cara, eu não sabia que ele quebrava isso aqui, não, mano. Tem que tomar cuidado. Essa daqui é a parte onde ficam os zumbis. Essa de cá é a parte... Onde tem a escada pra subir. Tá vendo? E aqui eu também não vou dar vacilo de ficar... Bota a minha cama aqui do lado do zumbi, né, mano? Fiz um quarto pra mim aqui, ó. Ficar escondidinho de boa do zumbizeiro, ó. Aí, ó. Tem vista pro mar e tudo, filho. Pode... Eu tava à venda, eu vou apartamento. Tá à venda. Vamos subir. Abre de novo. Prontinho. E também fiz... Botei alguns armários, uma mesinha pra me fabricar minhas coisas aqui. Porque eu preciso fazer um pouco de pólvora. Vou colocar umas coisinhas aqui pra fazer pólvora. E fazer algumas granadas. Porque vai ser o único jeito de vencer aqueles zumbis. Também já fiz a minha metralhadora aqui de flechas. Olha aí, ó. Tem algum zumbi ali embaixo. Tem algum zumbi ali embaixo. Tá vendo? Só... Mirar aqui, ó. E descer a lenha nele aqui e já era, ó. É o difícil de acertar. Olha o V-Queen. Vem a cara. Tô brincando. Aí, ó. Prontinho. É, mano. Depois do dia 10 eu vim conseguir fazer uma arma pra me proteger, né? Uma C4. Opa. Os bichinhos tá tudo doido, mano. Ai! Pô! Não! Mano! Ai! Quase eu morria. Calma, eles tão me atras... Eu fiquei doente, mano. Eles conseguiram me infectar. Isso aí, ó. Estão caindo todos. Ainda bem que eu fiz essa armadilha. Olha pra isso. Toma. Mano! Consegui acertar um no ar, velho. Eles tão caindo. Boa. Se eu não tivesse feito a minha casa de frente pra esse buraco aqui ia dar ruim pra mim, hein? Olha ali, ó. Estão caindo todos, velho. Só que eu tô doente, mano. Eu acho que se eu continuar doente eu vou acabar morrendo, velho. Opa! Um ali. Fogo nele. Fogo nele. E eu consegui agora finalmente fazer uma C4 pra combater esses bichos, velho. Só que eu preciso de espaço pra poder... Opa! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu não posso jogar aqui perto da minha casa, mano. Se eu jogar perto da minha casa... Ai! Corre, corre, corre. Ah, agora que eu fiquei doente as coisas pioraram ainda mais, velho. Vai, deixa eu ver se funciona. Explode! E explode, mano! Não explodiu! Ai, meu Deus do céu. Será que é porque eu tô doente, velho? Explode, filhão! Explode! Deixa eu ver. E agora? Boa! Funcionou, mas não funcionou. Então quer dizer que não funcionou, né, velho? Vai, eu preciso botar mais bomba, será? Ai, mano! Eu me quebrei todo. Ah, não, 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 não. Eu dei dano em mim mesmo, velho. Eu tô ficando doente sem estamina. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não! Toma! Flechada nele! Meu Deus do céu! É. Vai, segura. Calma. Segura. Calma. Essa doença tá tirando todo o meu fôlego, mano! Socorro! Eu vou morrer. Eu vou morrer, mano. Eu não consigo reagir. Eu não consigo. Vai, joga aí, joga aí, joga aí. Vai! Mano, eles não morrem nem com a bomba, velho. Socorro! Corre devagarinho. Não, devagarinho, devagarinho. Mano, eu tô fabricando coisa pra quê aqui, pelo amor de Deus? Isso. Calma, calma, calma. Flecha. Eu não consigo correr porque minha estamina... Feio, eu tô quase sem nada de estamina. Fiquei doente, mano. Eu preciso... Ai, tem um... Meu Deus! Estão explodindo! Corre! Socorro, velho! Eu não tô conseguindo correr, velho! Ai, meu Deus do céu. Vai, vai. Mais um pouco. Isso. Ainda bem que mesmo lento, assim, doente, eu consigo correr mais... Mais do que ele. Eu acho que tem algumas pumbas explodindo. Vai, toma! Toma! Morre! Morre! Eu vou morrer! Tá dando muito dano em mim, mano. Essas explosões... Eu acho que... Que eles estão explodindo. Isso. Tá perto de casa. Tá perto de casa. Mas um pouquinho eu consigo sobreviver. Cara, por conta dessa doença... Não! Eu vou morrer! Meu Deus do céu! Cara... Ai, tem um atrás de mim aqui. Que isso, velho? Vai, rápido! Cara, se eu subir aqui eu tô salvo. Se eu subir eu tô salvo. Subi! Nossa, mano! Eu tô com sede, com fome. Eu preciso de um antigo. Eu preciso me recuperar. Olha aí! Eles estão explodindo! Cara... Eu preciso de alguns dinossauros pra me ajudar, mano. Eles estão explodindo lá embaixo. Eu preciso de alguns dinossauros pra poder me ajudar. Porque sozinho eu não vou conseguir. Isso, vou usar minha... Eu tô nem conseguindo ver direito. Tá tudo embaçado pra mim. Olha pra isso. Eles estão explodindo, mano! Cara, eles estão destruindo tudo lá embaixo. Ainda bem que a minha casa... A única coisa que eles podem conseguir destruir... É a minha escada, mano. Eu não sei. Acho que eles não conseguem chegar aqui em cima, não. Pelo menos eu espero que não. Eu preciso deitar um pouco pra descansar, velho. Tomara que eu não acabe morrendo. Isso, vou deitar. Cara, vou deitar na cama. Meu Deus do céu. O dia 10 tá sendo o pior até hoje. É, chegou o dia 13 e esse dia 13 tá com cara de que vai ser desafiador. Olha aí, ó. Já encontrei um cocodilo morto aqui na praia, mano. Quem será que fez isso aqui? Eu preciso encontrar alguma criatura forte. Ai, mano! Tira o anossauro! É ele. Calma, calma. Foge, foge. Eu preciso encontrar primeiro uma posição pra poder atacar, mano. Pera aí. Aí, ele não vai conseguir subir, não. Ele não vai conseguir subir, não. Boa. Vai. Rapaz, ele é esperto, mano. Pula. Ai, socorro. Vai. Flechada nele. Eu preciso de um tiranossauro como esse, mano. Olha lá, ó. Cara do céu. Se eu conseguir dar mais tiranossauro, vai ser ótimo. Vai ser muito bom, mano. Vem a Cat Rex. E... Toma, tô acertando, tô acertando. Só tem que ter como... Ai, já me deixou... Ah, não. Me deixou nude já, mano. Que isso? Minha armadura quebrou toda. Só consegui ficar com o sapatinho, mano. Que eu achei. E um drop. Toma. Ai, ai, meu Deus do céu. Vou morrer. Ai, não, 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 não. Calma, calma. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu tenho bastante vida, mano. Calma. Eu não posso usar C4 nele. Eu tenho que domá-lo, né? E... Segura, filhão. Segura. Oi. Porrada nele. Mais um pouco. Isso. Vai, calma, calma. Eu só não posso levar ele pra perto do zumbi. Na verdade, se eu levar ele pra perto do zumbi, ele vai matar o de zumbi, né? Será que vai... A minha casa tá lá em cima, mano. Eu tenho que tomar cuidado, porque daqui pra lá tem chão, hein? E... Toma! E... Mais um pouquinho. Hihi. Vamos lá, mano. Pancadation nele. Segura. Olha, ele tá brigando com o zumbi. Boa. Vou aproveitar, vou aproveitar pra derrubar ele. Vai, meu filhão. Vai. Cai aí, filho. Cai aí, porque se eu conseguir pegar um tiranossauro e matar alguns zumbis, eu vou começar a liberar algumas skins e armas mais fortes. Isso. Ele vai cair logo, logo. É, o bichinho não levantou e já fiz uma selinha bonitinha pra ele, mano. He, he. Agora sim eu vou poder enfrentar esses zumbis de frente, né? Apesar que parece que esses bichos não morrem nem por uma mordida de um tiranossauro. Nível... Você vê o nível que ele tá mesmo? Nível 1588. E mesmo assim os zumbis são bem mais fortes do que o tiranossauro, mano. Que isso? Que tipo de bicho que eu vou ter aqui atrás? Hum... Boa! Já foi o primeiro. E eu tô conseguindo pegar algumas coisinhas, hein? Boa, mano. Agora sim. Agora eu vou colocar esse tiranossauro aonde, véi? O problema é onde eu vou colocar esse tiranossauro. Senão vai dar ruim, véi. É, eu acho que esse tiranossauro vai ter que ficar brigando de noite pra sobreviver. Ou então, melhor, eu vou colocar ele aqui atrás, mano. Bem na pontinha aqui, ó. Que eu acho que os zumbis podem vir atacar ele, mas eles vão acabar se perdendo por aqui e não vai conseguir vir. Agora já tem um tiranossauro. Posso... Ó, já tá vindo um aqui, véi. Já posso trabalhar pra conseguir fazer... Alguns... Algumas armas mais fortes. Mas isso vai desistir um pouco mais de tempo. E vou ir atrás também de criaturas ainda mais fortes. Porque desse jeito aqui não dá de jeito algum. Dia 20 chegou e já estamos com mais algumas coisinhas. Tô fazendo o meu máximo aqui pra conseguir evoluir, mano. Porque tá bem difícil, cadê? Consegui fazer um novo bebezinho aqui, um novo brinquedozinho anti... Anti-zumbi. E também consegui nesse tempo domar mais um bichinho. Pequenininho assim, né? Bem pequenininho. Ele tá logo aqui do lado, vou mostrar. Cadê? Bebê! Aqui! Meu bebê nível 6003, mano. Olha, tem nível pra upar? Boa! Deixei ali no treinamento, na coda. E ele ganhou muitos pontos desde que eu domei ele. Olha aí, ó. Muito bom! Haha, moleque! Agora eu quero ver o que esses zumbis vão fazer da vida deles, meu filho. Eu quero só ver... Cadê os zumbis? Vamos lá. Vou bem naquele meio onde tá cheio de zumbis, ó. Eita, mano! Estão explodindo, né? Estão explodindo, filhão? Estão explodindo? Não tô nem aí não, hein? Tô nem aí não, filho. Boa! Agora sim, filho. Estamos conseguindo matar esses zumbis aí, ó. Isso. Oh! Boa! Estamos ganhando diversas coisas, mano. Isso! Olha isso! Vai, Gigão! Vai, Gigão! Eita! E também tem uma nova arma aqui que agora eu vou poder sair mais tranquilo, mano. Acho que desse jeito eu vou conseguir aniquilar todos esses zumbis que tem por aqui, velho. Essa infestação de zumbis. Mas vamos deixar o Gigão lá um pouquinho, né? Vou deixar ele treinando mais um pouco porque do jeito que ele está aqui já está ficando ótimo, tá? E vou atrás de criaturas ainda mais poderosas porque não vou me contentar só com esses não. Pois estamos vivendo em um mundo... Opa! Tá explodindo aqui, ó. Acho que alguns zumbis estão explodindo, mano. E também tem um novo local que eu quero explorar, que é essa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui vai me dar acesso às criaturas do fundo do mar. Também estou com minha roupa nova aqui, ó. De metal. Agora sim, filho. Agora eu quero ver quem mexe aqui. Quem mexe? Me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me. Quero só ver quem vai mexer. Aí, ó. Vou mostrar aqui o fundo. Aqui dá tempo para crescer a minha casa, cá para baixo. Fechar lá em cima. Opa! Opa! Zumbi! Opa! Ah, caiu. Já caiu, mano. Eu pensei que aqui não tinha zumbi. É, mas eles caíram naquela hora. Tem uma porta aqui. Onde será que essa porta dá, velho? Acho que essa porta aqui não abre de jeito nenhum, hein? Deixa eu ver. Tem descida, mas tem. Olha aí, ó. Mano! Olha o tanto de zumbi que tem aqui, velho. Meu Deus do céu, mano. Tem muito zumbi aqui, cara. Olha para isso. O que que é isso, velho? Mano, eu acho que os zumbis que foram me atacar lá em cima vinham todos aqui para baixo. Sério mesmo? Sério mesmo, zumbizeiros? Ai, 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 socorro, 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 socorro. Ai, que vacilo, mano. Eu não vi eles vinham atacando, não. Toma nas costas, ó. Toma nas costas. Toma. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Atira. Cai. 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 Cai, mano. Cai. Não. Meu Deus do céu. Corre, corre, corre. Cara, quase que... Quase que eu morri agora, velho. Vai. Vai. Boa. Cara, eu tenho que acabar com esses zumbis, mano. De uma vez por todas. Já sei. Pera aí, pera aí, pera aí. Já sei o que eu vou fazer. Vou colocar o máximo de... Mesmo tiro na cabeça, o bicho não morre fácil, não. Mano. É, vem um policial agora, ó. Ó. Onde ele tá? Fé aí, pode dar mil tiros nesse zumbi. Ele não morre, mano. Que que é isso, velho? Vou colocar o máximo de C4. Ai, ai, não, não, não. Calma, calma. Deixa eu colocar C4 primeiro, moço. Volta. Volta. Isso. Volta pra lá. Volta. Boa. Vai. Meu Deus do céu. Que isso. Parou? Boa. Vai. Pode voltar, filha. Volta de ré, bicho. Volta de ré. Eu vou encher isso aqui de C4. Vamos lá. Mano. A briga atirou. Ai. Cara, eu coloquei a C4, ela atacou, explodiu tudo, mano. Cara. Ó. Vou colocar aqui a C4 de novo. Ela mesmo se explodiu, velho. Vai, vai. Atira aqui, ó. Vai, bate aqui, ó. Bate na C4 aí, ó. Vai, bate, bate. Vai. Pera aí, pera aí. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Volta, volta. Ah, não, mano. Aí não dá, velho. Aí não dá. Vai. Boa. Explodindo a C4. Cara, cuidado, cuidado que eu não quero cair. Olha pra isso. Os bichos são fortes, velho. Ainda bem que eu consegui essa arma. Depois que eu matei alguns zumbis, você desbloqueia algumas dessas armas. Só que tá me dando sede. Eu preciso voltar pra casa lá pra me recuperar e dormir de novo. Boa. Caiu, filhão? Você tá dormindo, menino? Tá com soninho? Tá com soninho? Não dorme, não. Tá cedo. Tá cedo, bichinho. Tá cedo. Pronto, mano. Coloquei a C4 tudo que eu tinha aqui. Eu quero ver o que esses zumbizeiros vêm fazer. Vem cá, zumbi. Vem cá, zumbi. Sobe, bichinha. Sobe. Eita, mano. Tô ficando sem estamina também. Vai. Toma. Eita, bagacete. Meu Deus. Mentira, que ela não morreu com esse tanto de... Não, mentira. Eu acho que eu tô fabricando essa... Eu tô importando essas C4 da China, mano. Só pode, porque essa daqui... Não tá prestando pra nada. Volta. 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 Boa. Só tô vendo meu giga lá em cima matando zumbi, mano. Eu amo ver isso, velho. Vamos voltar pra casa, porque temos que ir atrás de mais dinossauros. Eu quero ficar cheio de dinossauros lá em cima pra proteger. E também ir atrás de algumas criaturas mais poderosas. Eita, dia 30 chegou e o exército tá crescendo, mano. Consegui mais alguns dignotossauros para fazer imprinte, né, criação. E também tô já mudando um pouquinho a casa e reforçando um pouco mais. Aliás, quanto mais forte nós ficamos, a casa é o principal, a nossa base. Tô fechando tudo de metal. Faltam algumas partes ainda, mas logo, logo vai tá pronto. Vamos descer aqui. Também coloquei alguns spikes antes zumbi. Aí, já tem um zumbizão aqui já. Coloquei algumas torretas também. Muito bem, muito bem. Algumas torretinhas aqui. E agora, eu quero uma criatura que seja rápida. E que consiga observar de longe, mano. Porque eu quero uma proteção maior. Então, eu vou até o outro lado da ilha. Atrás de mais algumas criaturas. Tá bom? Pra gente domar. Olha aí, ó. Dia 30 vai ser tenso e bem pesado, mano. Só que eu não vou levar nenhum tiranossauro, nenhum giganotossauro. Porque eu não quero que corra o risco. Opa. Calma aí, filhão. Volta aí, bichão. Calma aí, viu? Fica na paz aí. Epa, mano. Eu tô... Ai, não. Não acredito, mano. Que eu fiquei doente, velho. Não acredito, velho. Ai, não. Ai, não. Toma aqui, ó. Tu vai pagar por isso também, ó. Tu vai pagar por isso, mano. Boa. Vou pro meu barquinho. Não, não, não. Calma, T-Rex. Calma, T-Rex. É, mas já tá aqui. Ajuda, né? Já tá aí. Ajuda. Vai, vai, vai. Ajuda. 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 Vai, vai, vai. Vai, T-Rex. Vai, mano. Ataca ele. Esse T-Rex tá sem selo. Eu nem posso montar nele agora. E aí, filhão. Toma aí, ó. Toma. Isso, T-Rex. Vai. Dá conta dele aí que eu vou... Rapaz, sabe de uma? Eu vou levar esse T-Rex com... Ai. Opa. Ó, outro aqui. Vou levar ele comigo, pelo menos até chegar no barco. De lá, de lá em diante. Eu deito, descanso. E chego do outro lado da ilha tranquilo, sozinho, mano. Ó, tem mais um empencado ali. Os bichos tão ficando tudo empencado nos spikes que eu coloquei. Cadê o T-Rex, mano? Acho que o Giga tá vindo. Acho que eu chamei o Giga. Não, não. Pode ser o Giga mesmo. O Giga é melhor ainda. Vem cá, Giguinha. Vem cá, Giguinha. Vem cá. Mano, que explosão foi essa? Os bichos tão explodindo aí, é. Eu, hein, eu, hein. Aí não dá não, parceiro. Aí não dá não. Ficar de olho aqui, porque eu acho que até tá diminuindo as quantidades de zumbi que tem nessa ilha, mano. Acho que na outra vai ter mais, né? Porque eu pensei que lá tinha menos... Tinha... Aí, ó. O Giga tá vindo. Vamos, Giga. Me acompanha até chegar no barco, pelo menos, mano. O que eu vou encontrar lá, eu não faço a mínima ideia. O que eu vou domar ainda. Eu só sei que eu vou voltar com algum bicho novo, mano. Eu vou voltar e tenho certeza disso. Meu barcão aqui, espinhoso. Ele aqui que me ajudou no dia 1. Faz tempo, hein. Já estamos aqui no dia 30, misericórdia. Vamos lá. E chegamos na costa, boa. Ai, mano, não. Calma, calma. Não chegamos, não. Não chegamos, não. Eita, tem um Gigão aqui, mano. Um Hippo, Giga. Vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eita, mano. Ufa, velho. A sorte que o Hippo não atacou. Velho, eu acho que esse Hippo Giga só não me atacou porque eu tava aqui dentro, velho. Eu não vou domar um Hippo Giga porque eu já tenho vários Gigão na Tosserola. Apesar que o Hippo Giga é mais forte, né. Quem sabe mais pra frente eu posso domá-lo. Vou parar por aqui, ó. E ficar esperto pra ele não vir pra cá, mano. Porque do jeito que esses bichos tá, se um zumbizeiro daquele tá forte, imagina um Hippo Giga desse. Vou pegar logo a minha arminha aqui. Deixar carregadinha também, deixar as duas, tanto de longa distância quanto de perto. E vamos ver se eu consigo encontrar algum bichinho por aqui, hein. Será que eu vou encontrar alguma coisa? Até, mano, não é o bicho que eu quero encontrar. Mano, só tem um Hippo Giga aqui, velho. Olha pra isso, também daquele Hippo Giga. Cê é doido, mano. Sai fora, rapaz. Tá cheio de Hippo Giga por aqui. Eu vou cair fora daqui. Cê é louco? Como é que eu vou domar um Hippo Giga, velho? Assim não vou domar um Hippo Giga, sendo que eu já tenho vários. Não vou, não vou, mano, não vou. Cara, agora eu tô bem pesado. Eu comprei uma armadura que eu tô me deixando bem pesado, velho. Opa. Calma aí, filhão. Calma aí, filhão. Calma aí, filhão. Calma aí. Não. Ufa. Mano, essa arma demora muito pra carregar, velho. Eu tenho que ficar esperto. Que foda-lo. Quando eu saí dessa ilha aqui, eu tava dando logo na cara. Eita, mano. Cara, esse bicho não cai fácil, não, hein. Cê é louco, velho. Se esses bichos pequenos tá levando três tiros desse, misericórdia. Não, a coisa tá feia pro meu lado aqui, velho. Opa, dodô zumbi, dodô zumbi. Eu já vou atirar nele logo, velho. Porque eu sei que ele vai vir atrás de mim, então... Vou dar logo na cabeça. Opa, opa. Outro. Toma. Ah, moleque. Deixa eu pegar um pouquinho de carne aqui pra aproveitar, né, velho. Carne de dodô zumbi é bom ter, né? Aí, ó. Carne crua. Aqui dá carne... Oxi. Esse aqui tá dormindo, mano. Agora sim ele tá dormindo no sono eterno. Agora sim. Mano, olha o que eu encontrei ali. Tem um... O que é aquilo, velho? É um ciclope? Um bichão de um olho só, mano. Pera aí, deixa eu acabar com as ameaças que tem perto primeiro pra depois ir atrás dele. Eita, mano. Esse daqui não, dilu normal. Não, vai. Ufa. Quase, mano. Quase. É um dilufossauro primal, velho. Cuidado. Tem que ficar de olho. É aquele ciclope que eu quero agora, ó. Eita, mano. Calma aí, filhão. Calma aí, maluco. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ui. Ah, não. Ele tem o poder do trike, mano. Toma. Bota pra dormir. Vai dormir. Cadê ele? Passou, passou. Ainda bem. Passou esse negócio. Cara, o ciclope tem o poder do trike, mano. Tem que tomar cuidado. Cadê você? Dormiu? Ah, já caiu, mano. Mano. Rapaz, essa arma é realmente potente, velho. Olha, rapaz. Só não funciona muito bem com o zumbi, né? Mas pelo menos com esses outros tá funcionando. Olha, dormiu. Boa. Vou colocar carne pra ele aqui. É fruta? Não sei. Vamos esperar ele domar, ó. Vamos só esperar, filhão. Hehehe. Cara do céu. Agora sim vamos ter um ciclope. O que é aquilo ali? Ah, é um bichinho normal. Dodô. Sai fora daqui, Dodô. Vai. É, essa arma não funciona com o Dodô, não. O Dodô precisa de uma pressão maior. Toma. Esses bichos não funcionam. Calma aí, Peligano. Fica pra lá, meu filho. Fica pra lá. Porque eu quero só meu ciclope aqui e dar no pé daqui, viu? Sai fora. É, mano. Dia 31, né? Levou mais de um dia pra gente conseguir domar esse ciclopezão. Muito louco. E vamos fazer o estrago. Vou aproveitar agora pra domar um hipogiga. E depois de alguns dias vou voltar lá pra base. Só que antes de voltar pra base eu preciso domar mais algumas criaturas. Pois eu quero voltar com várias pra lá. Dia 41, mano. Eu levei 10 dias pra domar, mas consegui. Tô levando dois hipogigas. Esse ciclope e o meu alfa estiracossauro. Mano, esse alfa estiracossauro. Vai dar um jeitinho bem delicioso. Tá bem feridinho aí o bichinho naqueles zumbizinhos. E também tem mais novidade pra vocês. O problema vai ser que eu vou ter que ir com esses bichos tudo nadando até a minha ilha. Mas eu vou conseguir. Também tem os meus brachiosauros que eu vou levar também, ó. Gigantescos brachiosauros. Vou levar. Eu só tomei dois. O outro aqui eu deixei. Eu só preciso de dois, mano. Não preciso de mais do que isso de cada espécie, não. Tá bom? Vamos lá. Vou levar todos pra ilha. E aí vai ser da hora, mano. Aí, ó. Vamos lá, filhão. Vamos pra ilha. Todo mundo nadando. O barco. Depois eu volto pra pegar. Mano, eu tô indo com o estiracossauro porque ele é o menozinho, mano. Estiracossauro mesmo, estiracossauro. Eu viajei agora. Como ele é o menozinho, eu vou com ele e os outros vão seguindo. Pera aí, rapaz. Larga de coisa. Só porque vocês são gigantes, o giga é bem rápido na água, mano. Não é pra isso. Aí, ó. Rapaz, depois eu volto buscar aquele brachiosauro, velho. Ele ficou sozinho ali. Eu não vou deixar ele sozinho, não. Pera aí, que eu vou pegar o giga, mano. Pera aí. Vou montar o giga aqui. Cadê o VK, gigão? Isso. Venha comigo. Bora. Todo mundo seguindo o papai giga aqui, filho. Ah, moleque. Agora sim. Agora sim eu gostei de ver, hein. Agora eu gostei. Pronto. Já deixei todos aqui já. Rapaz, deu trabalho. Os hipogigas ficaram lá embaixo. Porque eles são mais cabeça dura, né? E não gostei do pedaço. Ai, mano. O que foi isso, velho? Cara, eu peguei a doença do zumbi do nada, mano. De onde eu peguei essa doença, velho? Ah, mentira, velho. Eu não tô vendo nenhum zumbi aqui. Como é que... Será que foi porque... Ah, acho que foi porque eu toquei nesses spots e tem sangue de zumbi. Ah, mentira, mano. Mentira que eu caí na minha própria armadilha. Aí não. Aí não dá, velho. Aí não dá. Não pode fazer isso, não. Pelo amor de Deus. É, agora vou recuperar e correr atrás de algumas coisas tech, mano. Se eu conseguir algumas coisas techs, aí sim. O bicho vai pegar, eu vou ficar mais forte. Já tenho bastante dinossauro, velho. Só que eu ainda falto alguma coisa. Eu preciso de alguma criatura ainda maior. Minha base está 100% fechada agora no dia 70. E vamos atrás de... De um ovinho de dragão, mano. Eu quero... Epa. Consegui que tem um piteiro. Cadê um piteiro? Um piteiro? Aqui. Vamos lá, meu bichinho. Vamos lá atrás de um... Eu quero um ovo de dragão agora. De um aiva. Vamos até o vulcão super perigoso para pegarmos esse ovo de wyvern. Daqui para lá também vou dar uma treinada com o meu voador para ele ficar mais rápido. Porque os dragões são super rápidos, mano. Então não podemos dar vacilo não, hein. Olha aí. Já levando. Vê se é que eu consigo pegar a zumbizeira daqui, velho. Vem cá, zumbizeira. Não dá para pegar, não. Zumbizeira. Vem cá. Não dá para pegar, não. Não dá para pegar a zumbizeira, não. Vamos para o vulcão, mano. Que é lá que é onde nos espera os dragões famintos, cheios de ódio para querer matar a gente depois de roubar os filhotes dele, né. E dia 70. Vamos lá, hein, mano. Será que a gente vai conseguir achar algum ovinho aqui de wyvern, mano? Não sei, não, hein. Ainda bem que o meu pinteranodonte já upou bastante. Opa, ó. Já estão ali tacando fogo. Pera, tem que ter cautela aqui. Calma, velho. Ixi, velho. Não está tendo nenhum ninho, não, é. Tem, tem, tem. Tem um ninho aqui. Será que tem ovo? Tem ovo, tem ovo. Pera aí. Ele está vindo atrás, mano. Eu vou ter que distrair ele para depois voltar e pegar esse ovo. Vem cá. Agora eu vou ter que ser mais rápido do que o wyvern. Lógico que eu estou mais rápido, né. Já treinei bastante meu pintero. E foi. Desce, desce. Rápido, rápido, rápido. Pula. Pega o ovo. Montou. E foi de novo. Hi, hi. Aqui não, filho. Aqui ninguém pega, não. Deixa eu ver se eu consigo encontrar mais algum. É, velho. Os bichos estão vindo tudo atrás, velho. Tudo atrás. Se esses wyverns de relâmpagas aqui, o bicho vai pegar, hein. Opa, opa. Mais um de veneno. Ah, mano. Não deu tempo, não. Não deu tempo, não. Tem mais um ovo ali de poison, de veneno, velho. Calma, calma, calma. Ih, desce, 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 desce. Vai, pega. Pega e volta. Bugou. Ai, mano. Quase, quase deu ruim. Quase deu ruim. Mano. Quase que deu ruim agora, velho. Ai, ai. Ainda bem que eu estou com um escudo aqui. Super poderoso. Ai, não buga não, filho. Cadê, 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 cadê? Mano do céu. Não buga não que vai dar ruim pra nós, piteiro. Não buga não. Ó, o bicho já chegou aqui. Velho, eles estão muito rápidos. É, esse daqui eu acho que não vai dar pra pegar não. Mas um ovo de wyvern já está de bom tamanho, né, mano. Tá ótimo, na verdade. Mais do que bom, filho. Tá espetacular. Vamos lá. Vamos lá. Botar esse ovite pra chocar. Dia 71. Ih, já encontrei um novo bichão pra eu domar, mano. O Tortugar. É uma criatura fenomenal. Vou mostrar pra vocês aqui também, ó. Peraí. Tô com minha arma sedativa. Tô. Ele não vai... Acho que não vai ser tão difícil de cair, não, mano. Se o Ciclope caiu, ele vai ser fácil de cair também, eu acho. Pelo menos eu espero que ele caia. Olha lá, ó. Caiu? Acho que caiu, mano. Será que caiu já, mano? Eita, véi. Eita. Só que ele caiu no local que não é muito bom, né, véi? Ele caiu em cima da montanha. Sério, Tortuga? Sério, Tortuga? Olha. Oxi. Cara. Peraí. O que é isso aqui? Mano. Ele... Essa parte de trás dele parece com uma tartaruga gigante. Aquela... Eu, hein. Que isso, véi. Bicho estranho, mano. Olha. Tá inconsciente. Vou aproveitar pra dar comida aí. Vou pegar a comida ali. E... E vou trazer pra ele de novo. Já vou levar ele pra casa, mano. Já vou pegar uma criopode também pra levar ele pra casa. É que a gente já conseguiu algumas coisas de elemento, né? Então tá ficando bem mais fácil. Agora com o elemento vai ficar um pouco mais fácil pra gente fazer. Só que a criopode foi mais fácil, né? Só vou fazer um criopode no obelisco. Já volto. E o nosso Tortuga levantou, mano. Olha aí, ó. Eita. Eita. Que bicho lindo, mano. Deixa eu ver o que ele faz antes de botar ele na criopode. Deixa eu ver. Ele tem um ataque... Ataque normal. Faz isso. Rabada. E voa também, mano. Olha. Ah, mano. Ele abre as portas igual a Ferrari. Oxi. Que isso? Que isso, mano? Tem uma coisa atacando aqui. Ah, só podia ser um Raptor. Raptorzinho. Ô, velho. Nossa, mano. Tortuga é forte, cara. Eita, Berg. Tem um Indominus lá do outro lado. Eita. Já sabemos qual vai ser o próximo bicho que nós vamos domar, hein? Será que vai ser o Indominusão? Hum, não sei. Mas antes disso, eu preciso voltar pra casa. Né? Que eu tô... O filhotinho de... O Ivo já deve tá pra nascer. E o Tortuga também. Aí depois eu volto e pego o Indominus Rex. Que vai ser fenomenal. Mas pra pegar o Indominus Rex, eu vou precisar. Porque pra domar o Indominus Rex, eu posso pegar roupa e ficar atirando de cima, né? Aí vai ficar mais de boa, porque eu vou poder ficar flutuando. Dia 90! Chegou o dia 90! E já tô aqui com a minha Ropit Attack. E vamos atrás do nosso fome gerado em Indominus Rex. Eita, mano! Hoje eu acho que eu nem vou usar a Pitranodonte. Não, eu acho que eu vou com o Ivern. Ou o Piteiro. Eu vou com o Ivern. Mas vou deixar ele mais dist... Não. É, eu vou com o Ivern. Vou deixar ele distante do... Do Indominus. Mano, peraí, peraí. Peraí. Peraí, mano. O que é aquilo ali? Vocês viram o que eu vi? Sumiu. Eu, eu tive a impressão de ter visto alguém voando. Eu acho que eu tô ficando é biruta mesmo, mano. Deus é, mas como é que eu vi alguém voando ali? Sendo que eu acho que não tem ninguém por aqui. A não ser se tem inimigos, né? Não sei. Deus é, mas se tá voando é porque coisa boa não é. Vamos lá. Vamos atrás daqueles Indominus Rex. É isso que eu quero agora. É isso que eu quero. E se eu matar... Conseguir matar o Indominus ou domar algum também. Eu vou conseguir desbloquear... É... Algumas coisas. Tec. Já desbloqueei a roupa, na verdade. O gerador já desbloqueei. E vou desbloquear a minha casa inteira, Tec. Vai ficar sensacional. Ali, ó. Encontrei o Indominus Rex. Vou deixar o dragão aqui em cima, né? Isso. Aí. E aqui eu só vou voando com ele, ó. E vou descer o sarrafo, mano. Hehehe. Vamos ver, hein? Vamos ver. Pera aí. Recarrega. Ah, o bom que eu posso pular a qualquer altura agora, né? Tô com a roupa Tec, né? Ah, moleque. Tô com a roupa Tec, filho. Aqui ninguém mexe agora, não. Vamos lá. Deixa eu ver. Eita. Cuidado, cuidado. Eita, mano. Ele tá aqui embaixo. Tem dois. Eu acho que eu vou derrubar um e vou matar o outro, velho. Eu vou derrubar esse daqui, ó. Tá logo um... Eita. Boa, mano. Ah, não. Lascou. Ele queimou minha roupa Tec todinha, mano. Como é que eu vou voar agora? Eu tenho que derrubar ele antes de ele conseguir me achar aqui em cima, velho. Se ele me pegar aqui, já era. A sorte que eu tô com o escudo, velho. Não sobe não, filhão. Não sobe não. Ai! Não. Não, não. Não vou morrer. Vou morrer. Nossa, velho. Como minha vida baixou, mano. Sai fora, maluco. Oxe. Vou lá na base recuperar. Pegar minha roupa Tec de volta. Ai, não. Mais uma mordida. Não morro. Mais uma mordida. Não morro. Muta, muita. Vaza. Vaza, canhão. Vaza. 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 Olha pra isso. O bicho veio igual um trem pra cima aqui, mano. Sai fora. Deus, irmão. Uma mordida. Ele queimou minha armadura toda. Vou ter que voltar lá e voltar preparado pra pegar esse bicho, mano. Você é louco. Não dá, não. Pior que eu vou demorar alguns dias pra fazer isso, velho. Vai. Vou voltar logo. É, mano. Dia 91 e... E tamo na pegada, porque... Cara, já sei. Vou deixar meu dragão lá em cima. Dessa vez eu não vou dar vacilo, né? Já recuperei meus escudos. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Não vou dar vacilo, né? Recuperei minha armadura. A sorte que eu tô usando um escudo aqui. É o primal que eu ganhei lá dos... Dos zumbizeiros, filho. Se não, ia dar ruim pra mim, ó. Agora eu vou atacar ele voando, mano. Vou ficar só atacando voando. Pra não dar... Pra não acontecer de novo o que aconteceu da outra vez. E... Vamos lá. Tenho que derrubar ele antes de... De acabar o meu elemento, velho. Só tenho que afastar um pouquinho do... Opa, sobe mais. Sobe mais. Sobe mais. E aqui tu não consegue pegar não, né, filho? Só não pode acabar meu elemento aqui. Eu caí bem na boca dele, né? Se não, aí... E... Epa, cá, filho. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô com medo de... Vai, 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 vai. Não, mano. Esse bicho não cai, não. Ele tá de brincadeira. Você tá de brincadeira que ele não cai, mano? Ah, eu tô caindo. Calma. Ele vai ter que cair, filho. Ele vai ter que cair. Eu não tô nem aí, não. Eu vou descer essa rafoneira aqui, ó. Até ele cair. Isso. Fica presinho aí. Fica presinho. Quem foi que falou que eu não iria conseguir? Deu dia 93, mas eu consegui, mano. Olha aí, ó. O nosso Apex Indominus Rex. Eita, velho. Que bichão fantástico, mano. Agora, antes... Oxi. Eu rugi e apareceu... Vários Raptors? Ah, mano. O poder dele... Olha isso. O poder dele chama os vários Raptors. Que da hora, mano. Agora eu tenho Raptors Infinitos. Que eu vou botar um pra soltar o outro e já era. Ah, moleque. Agora sim, eu gostei de ver. Enfim, chegamos no dia 100. Mano, só que chegamos no dia 100 e não temos boas notícias. Temos e não temos, né? A boa notícia é que nós conseguimos uma grande concentração de dinossauros aqui, aberrações. E conseguimos expulsar alguns zumbis, mano. Só que vocês sabem. Nós temos que matar o mal pela raiz, não é mesmo? E a raiz de tudo isso eu descobri que é um doutor maluco que tá bem pertinho de mim e eu não sabia, mano. Ele tá naquela ilha, eu fiquei sabendo. Ele tá criando mais zumbis. Então eu vou ter que ir até lá e acabar com ele de uma vez por todas. Eu vou ter que fazer isso, mano. Opa, calma aí, é um zumbizinho aqui, né? Já não quero ir pra lá ferido não, mano. Tenho que ir pra lá 100% pra conseguir combater. Vamos ver se eu consigo encontrá-lo por lá. E vamos lá, hein? Vamos lá. Já vou atravessar a água aqui como, ó. Por cima da água, filho. Com a roupa tech é outro nível, mano. Tomara que eu consiga encontrar esse doutor e que eu consiga matá-lo, né, mano? Porque se ele é o criador desses zumbis, mano, eu preciso acabar com ele. Mano, que barulho é esse? Cara, que barulho é esse, mano? Já tô preparado. Será que ele tá por aqui? Aonde, mano? Cara, que barulho aterrorizante é esse, velho? Ó, tem um zumbi ali. Não, é melhor nem atirar, senão ele pode ficar sabendo a minha localização, mano. Eu não vou voar também. Cara, onde será que ele tá, velho? O que é aquilo? Tem um local estranho ali, mano. O que será que é aquilo? Eu preciso me aproximar, velho. Agora eu não vou mentir, não. Eu tô com medo, mano. Eu tô com muito medo. Opa, um zumbi ali. Calma aí, filhão. Fica tranquilo aí. Sem alarmar. Cara, onde será que esse cara tá, mano? Fiquei sabendo que ele é meio doidão, velho. Onde será que ele tá? Achei ele! Boa, consegui prender ele! Consegui prender ele, mano! Epa! Ei! Pera aí, pera aí, mano. Pera, pera, pera. Tá vindo tudo atrás de mim, mano. Sai! E... Toma! Boa! Ai, ai, ai. Cuidado. Tão vindo. Segura! Cara, será que esse é o cientista maluco, velho? Toma! Cara, tô subindo mais, velho! Meu Deus do céu! Ai, não. Vai dar ruim pra mim. Olha pra isso! Cara, minhas balas estão acabando. Não vai dar pra mim, não. É, mano. Tive que recuar aqui pra usar uma roupa diferente. Porque essa roupa técnica que eu tava é muito fraca. Opa, opa, opa! Calma aí. Se eu prender ele aqui naquele... Na pokebola, eu consigo conversar com ele, mano. O que será que ele quer? Vou ficar escondido aqui. Deixa ele passar perto aqui. Que eu dou uma pokebolada nele. Cadê ele? Aqui, 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 aqui. Ai, mano, errei! Não! O que você... Epa, pera aí, pera aí. Eu quero só conversar. Pera aí. Calma. Não, você quer me prender. Não, não quero me prender, não. Pera aí. Quem é você? Você é o cientista maluco. Eu pergunto isso. Você vem invadindo a minha casa. Você é o cientista maluco que tá criando aquelas criaturas? Cientista maluco? É. Eu crio aquilo. Eu crio aquilo porque aquela nova espécie é uma coisa inovadora. Que inovadora? O quê? Você tá ficando louco, rapaz? Você tá maluco, ué? Eu não estou ficando louco coisa nenhuma. Você precisa ir pra um hospício. Tira essa arma da mão. Bora, oxe. Eu vou te matar se você não sair do meu território. Então toma aqui, ó. Seu bandido. Dormiu? Boa. Agora já sei o que eu vou fazer com ele. Pera aí. Tirar essa roupa dele aqui todinha. Deixar ele sem proteção nenhuma. Já coloquei a algema nele. E vou levá-lo preso. Você vai preso. Nem vou lhe matar, mano. Você é um gênio por ter criado aqueles bichos. Mas eu não posso deixar que um maníaco como você fique solto por aí. Eu preciso levar você detido. Eita! Não, calma. Eita, meu Deus do céu. Ele fugiu, ele fugiu. Epa! Sai daqui. Sai daqui nada. Eu preciso prender esse cara, velho. Zumbis, eu precisarei da ajuda de vocês. Eita! Não, 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 não! Os zumbis, mano! Os zumbis! Calma, calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Já sei. Se o zumbi pega esse invasor... Eu preciso matar esse cientista maluco. Ele não vai... Ele vai matar coisa nenhuma, eu não. Olha, ele tá voando também, mano! Como ele tem essa tecnologia? Essa tecnologia é minha! Que isso? Você não me conhece mesmo, não é? Lógico que não. Mas eu vou te destruir. Você não pode ficar solto com essas criaturas. Isso! Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Cadê ele? Isso! Toma! Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, não! Ai, 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 calma. Calma. Pula. Isso! Toma! Ele tá tentando fugir, é? Você tá tentando fugir, cagão? Ai, meu Deus do céu. Ele me deu um dano. Já sei. Tenho uma ideia ainda melhor agora. Você não é páreo pra mim, seu cagão. Volta! Boa! Acertei! Nossa, mano! Eu acertei de longe! Cara, vai, vai, vai. Você não tem jeito, mano. A única alternativa pra você foi a morte. Você não pode deixar essas criaturas dessa forma. Você se mexeu com pessoas. Você acabou com a vida dessas pessoas e transformaram ela em zumbi. Você vai pagar em um lugar. Você vai pagar diretamente do info. E, enfim, chegamos ao final do Um Dia Acende um Arc Hardcore, mano! Com zumbis! Se você gostou dessa série, peço humildemente que você se inscreva, ative o sininho, deixa muito like. Se possível, me siga no Instagram também, Rodrigo Recifiche. E se inscreve aqui, mano. Estamos chegando nos 500 mil inscritos e eu conto com a ajuda de você pra chegarmos aos 500, a 1 milhão. Beleza? Deu muito trabalho. Então, peço a você que, pelo menos, compartilhe esse vídeo com apenas mais um amigo. Não custa nada, mas um amiguinho que eu posso continuar essa série de 100 a 1000 dias ou começa a outra de um a 100 dias de novo, ok? Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau!